Música Estamos de volta família Dr. Paulo Mello no nosso show Vem pra cá Dr. Paulo Mello Bem vindo viu Pensava em você e via você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe quanto eu chorei E agora que eu me superei Aí me liga e me pergunta como estou Aí desiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber onde estou Quer saber onde eu estou? Ainda estou aí Tô nessa dose que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda estou aí Tô nessa moda que você tá ouvindo Toda saudade que você tá sentindo Você perdeu Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Você era feliz e não sabia Ai, 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 ai E aí me liga e me pergunta como estou Ainda insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber onde estou Quer saber onde eu estou? Ainda estou, ainda estou aí Tô nessa dose que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda estou aí Tô nessa moda que você tá ouvindo Toda saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda estou aí Tô nessa dose que você tá bebendo Toda saudade que você tá sentindo Toda saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Você era feliz e não Não, não E não sabia Jogo Tato Júnior Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu virei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a sua beleza Entre meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Tarará 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 Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu virei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu virei na lua Eu virei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mais nada de ti Eu sei Descansa serena e tranquila Que logo o sol já vem Bogo fui eu Que caí tão fácil na lua De tantos que já me pediram Acabei fazendo a canção pra lua Tarará Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu virei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu virei na lua E acabei acertando as estrelas Eu virei na lua E acabei acertando as estrelas Eu virei na lua Eu virei na lua E acabei acertando as estrelas Pa, pa, parapa Pa, ra, pa, ra, pa, ra, 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 ra Pa, pa, parapa Paw barará, ra, 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 ra Pa, 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 ra, pa, ra, 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 ra NO E acabei acertando as estrelas Estrela Para estudar medicina E a música É uma arte É uma terapia Que ajuda a gente em tudo A música ensina tudo Até a gente pronunciar bem Traz uma paz de espírito Muito bacana A música é tudo na vida do ser humano Eu queria mandar um abraço Para os meus colegas médicos Que estão nos ouvindo Doutor Ângelo, doutor Erisberg Doutor Haroldo, que é meu irmão Doutor Luciano Também no Frodeno do MZ Você está com um telespectador médico Fora do comum Até porque também Além da amizade que eu tenho Com o doutor Paulo Mello E com alguns médicos A minha filha também é médica Que é a doutora Rebeca Santos É pediatra da boa Doutor Marcos Almeida mandou um abraço para você também Doutor Juarez Vasconcelos Que também é músico Que também é músico Vamos trazer ele aqui qualquer dia Com certeza E também o filho do Pocidone Que é o nosso presidente Que é médico Isso que é médico também O Gledivaldo também é um bom médico Eu estou bolando agora com o pessoal De outro canal Sim Um programa chamado Quando o médico é artista Nós vamos fazer isso Para o cara velho Você vai ser convidado Uma porção de gente Com muita satisfação Tem muita gente boa Com muita satisfação Muita gente boa Tem mais um sucesso Para a gente cantar aí Pronto Vamos nessa Vitinho Mais um sucesso Para o doutor Paulo Mello Agradeço o convite Mas vou recusar É que eu já me conheço E é melhor não arriscar Esse ambiente de bar Não vai fazer bem pra mim Depois que ela me deixou Tudo mundo doar Eu não sei beber Só uma Eu não sei beber De boa Eu passo vergonha Eu viro outro eu Eu choro lembrando De quem me esqueceu Eu não sei beber Só uma Eu não sei beber De boa Eu passo vergonha Eu viro outro eu Eu choro lembrando De quem me esqueceu Me sinto mal Porque me sinto cedo Ai, que sofrência, menino É saudade muita É muita coisa na cabeça É muita lembrança É muita coisa boa E muita coisa triste Esse ambiente de bar Não vai fazer bem pra mim Depois que ela me deixou Tudo mundo doar Eu não sei beber Eu não sei beber Só uma Eu não sei beber De boa Eu passo vergonha Eu viro outro eu Eu choro lembrando De quem me esqueceu Eu não sei beber Só uma Eu não sei beber De boa Eu passo vergonha Eu viro outro eu Eu choro lembrando De quem me esqueceu Eu não sei beber Só uma Eu não sei beber De boa Eu passo vergonha Eu viro outro eu Eu choro lembrando De quem me esqueceu Me sinto mal Porque me sinto cedo Me sinto mal Porque me sinto cedo Aí, doutor Paulo Melo Muito obrigado, querido Abraço, abraço Felicidade, muito obrigado Vai com Deus, viu? E volte sempre Eu estava aqui me lembrando De uma pessoa fabulosa Toda vida que eu me lembro Pois não O Edinho da guitarra O Edinho, nosso saudoso Edinho Ele está com a gente sempre Ah, está sim, com certeza, viu? Grande irmão da gente Um abraço, Braguinha Tudo de bom Valeu Obrigado, doutor Paulo Vai com Deus Deixa eu falar aqui Com o nosso jurado querido Que heróis parente Tudo bom, que heróis parente? Beleza, beleza, beleza Tato Júnior, parabéns Que programa é esse? Obrigado, querido Você passei todo dia Presta atenção aí Show do Tato Júnior Show do Tato Júnior Deixa eu começar logo Parabenizando não só você Eu estive em particular No bairro lá do Pirambu Queria agradecer a todos vocês Do Pirambu Por onde eu andava Passei em padaria Churrascaria Só deu Tato Júnior Você merece Tato Obrigado, Pirambu Obrigado, Fortaleza Obrigado, meu Brasil Deixa eu mandar os abraços aqui Que essa galera Está todo mundo doida E prestando atenção Se liga aí, galerinha Vá, vá E a Jack Clarice E James Parabéns para vocês Obrigado pelo carinho Antônio José Costa do Novo Mudubim Irmão Reginaldo E sua filha Doutora Juliana Daqui do Araturi Ariane Lopes E José E Robson Souza Do José Walter Soraia Da Educação Da Maraponga Ronaldo Costa Tem uma turma Tato aqui Do Condomínio Opala Que se encontra ali No Parnamirim Moisés Oliveira Obrigado Moisés Estamos juntos E também queria mandar Um abraço para minha sogra Minha sogra Firme e forte E a gente vai vencer Essa batalha Doutora Lúcia Beijo no seu coração Lúcia Tá, deixa eu fazer Um convite Terça-feira Dia 9 de abril 9 de abril Vai ter o aniversário Do meu amigo Dinho Dinho Estamos lá junto Com certeza vai ser um sucesso 9 de abril Anota Pega o carvão Aniversário do meu amigo Dinho Lá no Santa Cruz Quem quiser acompanhar O Queiroz Parente É só sapecar o dedo Coloca aí, galerinha Arroba Queiroz Parente Quem quiser chamar O Queiroz Parente Para fazer o moído Agora o moído pesado 9 8,639 0482 Mais uma vez Parabéns Tato Júnior E essa TV Metrópole Que está em todo canto Está igual precisão Beleza, obrigado Queiroz Parente Mandar aqui um abraço Para o bairro de Pedra Para o nosso amigo Telespectador José Antônio Lá no seu mercadinho Ligado no show Do Tato Júnior Para a dona linda No depósito No bairro da Pedra E para o José Pinto Esse pessoal Não perde um programa da gente Muito obrigado Pelo carinho da audiência Vamos receber mais um Cantor no nosso programa De Mendes Vem pra cá De Mendes Maestro Bem-vindo De Mendes Vamos lá Música Bonita Quando o ronco feroz Do carro pipa Dobre a força do aboio Do vaqueiro Quando o gado berrando No terreiro Se despede da vida Do pinhão Quando o verde Eu procuro pelo chão Não encontro nem mais Mandacaru Da tristeza Ter que viver no sul Pra morrer de saudades Do sertão Eu sei que a chuva é pouca Que o chão é quente Mas tem mão boa Enganando a gente Secando o verde Da irrigação Não, eu não quero enchentes De caridade Só quero chuva De honestidade Molhando as terras Do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida Tão medonha Mas ainda me mata De vergonha Os currais, coronéis E suas cercas Eu pensei nunca mais Sofrer da seca No nordeste do século XXI Onde até o voo Trouxo de um ano Fez progresso E teve evolução Eu sei que a chuva é pouca Que o chão é quente Mas tem mão boa Enganando a gente Secando o verde Da irrigação Não, eu não quero enchentes De caridade Só quero chuva De honestidade Molhando as terras Do meu sertão Israel é mais seco Que o nordeste No entanto Se veste de fartura Dando força total Agricultura Faz brotar folha verde No deserto Dá pra ver que o desmando Aqui é certo Sobra voto Mas falta competência Pra tirar das cacimbas Da ciência Água doce Que rega A plantação Eu sei que a chuva É pouca Que o chão É quente Mas tem mão boa Enganando a gente Secando o verde Da irrigação Não, eu não quero enchentes De caridade Só quero chuva De honestidade Olhando as terras Do meu sertão Eu sei que a chuva É pouca Que o chão É quente Mas tem mão boba Enganando a gente Secando o verde Da irrigação Não, eu não quero enchentes De caridade Só quero chuva De honestidade Olhando as terras Do meu sertão Mais um sucesso Vitinho Eu não te conheci Na luz tegra Eu não te conheci Estavas diferente No meio desta gente Confesso que foi surpresa Eu não te conheci Na luz tegra Eu não te conheci Estavas diferente No meio desta gente Confesso que foi surpresa Pra mim Eu andava pelas noites Como louco Na esperança De uma hora Te encontrar Mas agora Meu amor Estamos juntos Esta é a hora De nós dois Comemorar O nosso encontro Neste momento Encheu de alegria O meu coração Cheio de sofrimento O nosso encontro Neste momento Encheu de alegria O meu coração Cheio de sofrimento Eu não te conheci Eu não te conheci Na luz tegra Eu não te conheci Estavas diferente No meio desta gente Confesso que foi surpresa Confesso que foi surpresa Pra mim Eu andava pelas noites Como louco Na esperança Na esperança De uma hora Te encontrar Mas agora Mas agora Meu amor Estamos juntos Esta é a hora Esta é a hora De nós dois Comemorar O nosso encontro O meu coração Cheio de sofrimento O nosso encontro O nosso encontro É o seguinte Estou lançando Doze artistas Para cantar As músicas O Roberto Miller E esses dois artistas Quem vai bancar Com as despesas De estúdio De gravação Sou eu Queria pegar esses doze artistas Para a gente fazer um show Inclusive Queria lhe convidar Com certeza O cantor Mardonio O Braguinha Para a gente participar Desse projeto Pode contar Já tem um local Do show Não tem um local ainda Então vamos selecionar Os artistas Para a gente ir para o estúdio Já tem o estúdio Já contratei o estúdio Quer informar alguma coisa Mais assim Sobre o Roberto Miller Não É que ele está precisando De ajuda na verdade Ele está precisando de grana 87 anos Você sabe que ele Já teve muito dinheiro Já teve muito dinheiro Mas no momento Gastou muito Gastou muito com saúde E tudo E aí você vai informar A gente vai informar O Pix aqui Tá bom E a outra É falar da Rádio Para Nós FM Que está um sucesso Pronto E quem quiser entrar Quiser ouvir a Rádio Para Nós FM É só entrar Rádio Para Nós FM.com E quem quiser levar O seu show do de Mendes É 85-98805-3684 Tá bom, querido E no Instagram Arroba de Mendes Obrigado, viu? Eu que agradeço Volta sempre aí Valeu Família, o nosso programa Não para, continua a família Temos mais uma cantora Da cidade de Forquilha, Ceará Stephanie Lima No nosso show Vem pra cá, Stephanie Bem-vinda, viu? Vamos lá Oi Isso é Stephanie Lima, bebê Anota aí, viu? Vem assim, ó Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer Onde tudo começou Não sei dizer Onde tudo começou Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E aí? Quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Simbora, Rafa, bro! MP Divulgações Anota aí, bebê Simbora! Oh, forrazinho gostoso! Assim, ó Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te amei Pra lembrar que um dia te amei E chorar por você Vou em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Vem! Se um dia você descobrir O que é o amor E aí? Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te mostrar Como é ruim A gente amar sem ser amada Se um dia você descobrir Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Ao teu lado Só pra te mostrar Como é ruim A gente amar sem ser Isso aí, Sérfone Lima Falou, galera de Forquilha O cheiro Anota aí, bebê O negócio vai nessa forragarazinha Vem assim, ó Show! Correio da Puxilho Simora! Simora! O melhor do forra das antigas é aqui, viu? Simora! Em nome de Rafa Pro MP Divulgações Vem comigo assim, ó O brilho da lua sombra o mar A brisa tão fria vem de ar Me lembra o teu rosto, o teu jeito Teu olhar Tudo estou em teus braços Teu calor Que aquece e me envolve Teu amor E faz ser um mundo diferente Ao teu retorno Preciso de você Prestar atenção Preciso de você Pro meu coração Sinto feliz Quando sou ao teu lado Só você me transmite Amor e mais Segurança Amizade e muito mais Descobri um amor Que não encontrei Jamais Não Não encontrei Eu não encontrei Jamais Eita! Vem comigo a senhora Com o melhor do forra das antigas Jam do Tato Júnio Bora dançar um forrozinho comigo assim, ó É bom demais, já não sei se o que sinto é amor ou atração Tenho um jeito esquisito de amar esse meu coração Na ausência, eu sinto saudade Na presença, não sinto verdade Será amor ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outra vez Declamo e ignoro essa situação, não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será, será amor ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outra vez Declamo e ignoro essa situação, não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? Stephanie! Tudo bom, Stephanie? Carro! HS Baterias, tudo em baterias para seu carro nacional ou importado Para motos e náuticos Baterias para caminhões Também temos baterias estacionárias Para computadores e placas solar Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros Entregamos em toda a Fortaleza e cidades vizinhas Entre em contato agora através do telefone 085-34670129 Ou através do WhatsApp 8885-1404 Siga a gente no Instagram Arroba HS Baterias Fortaleza É com você, Tato! Um show para as tatetes monstros! Apoio Cultural Com 34 anos no mercado de bicicletas, peças e acessórios Conheça Rapti Fire, Ciclopeças e Ciclopeças Maidane Vendemos no varejo e também no atacado Com uma variedade incrível Para você ciclista que procura uma loja especializada E para nossos amigos revendedores Que querem abastecer sua loja Com as novidades do mercado de duas rodas Venha nos fazer uma visita e confira todos os nossos produtos Siga-nos também no Instagram Arroba Rápido Ciclo E arroba Ciclomaidane Oficial Participe da nossa promoção E ganhe uma bicicleta novinha para sair pedalando por aí Bicicletas, acessórios e serviços É com a gente! Em HS Baterias Você conta com um completo estoque de baterias Para automóveis nacionais importados Para motos, náuticos e também para caminhões Temos baterias especiais Para computadores e placas solares Tem pneu e troca de óleo Nossos consultores são treinados Para indicar a bateria correta para o seu carro HS Baterias Fortaleza e Maracanau Entregamos também em cidades vizinhas 3467-0129 ZAP 98885-1404 Arroba HS Baterias Fortaleza HS Baterias É mais força para o seu carro Olá cliente e amigo Você está na Galeria Professor Brandão O maior shopping de produtos e serviços do centro de Fortaleza Temos duas vias de acesso Pela rua General Sampaio 901 Na Praça José de Alencar Ao lado das óticas Boris E pela rua Senador Pompeu Número 920 Ao entrar Você chega ao chaveiro Edmilson Que desde 1970 Está à sua disposição Fazendo a diferença no segmento de chaves Carimbos e ferragens de segurança Contamos com a mais avançada tecnologia Em chaves codificadas automotivas Executamos serviços de recuperação e manutenção Em chaves codificadas e controles de alarmes Dispomos de uma equipe altamente treinada e qualificada Para aberturas de cofres, fechaduras, carros cadeados, etc Realizamos a recuperação de qualquer tipo de fechadura Venha até nós na Galeria Professor Brandão Loja 12A E comprove tudo o que fazemos há mais de 50 anos Sempre com total qualidade e respeito ao nosso cliente Tudo isso sob a direção técnica de Edmilson Abreu Bernardo Mercadinho Monte Frios Temos queijo, manteiga da terra, nata, mel de abelha e outras variedades Mercadinho Monte Frios Ficamos na Avenida Contorno Norte No Conjunto Esperança Fone 991-6527-23 Organização Monteiro Qualidade e confiança é aqui No Mercadinho Monte Frios JCDC Galvanoplastia Galvanização de ferragens em geral Cromagem de peças decorativas Para choque de picapes E peças de motos Fale com Jean Carlos Rua Setembrina 263 Conjunto Esperança Telefone 859-8888-1811 Você quer trocar, financiar ou adquirir o seu carro zero quilômetro? Venha para Quinaldo Automóveis Aqui você encontra veículos nacionais e importados Sempre com os melhores preços e as menores taxas do mercado Venha realizar o sonho do seu carro próprio Aqui no Aquinaldo Automóveis Avenida José Bastos 5572 Fone 3482-0353 Ou 99102-3113 Venha realizar o sonho do carro próprio Aqui no Aquinaldo Automóveis Você vai participar do evento? Precisa de uma roupa elegante? Venha para a Diebe Noivas Aqui temos todos os tipos de ternos e vestidos de noivas para você escolher Satisfação e elegância Tudo em um só lugar Vila Manuel Sátiro Rua Fernando Farias de Melo 990 Diebe Noivas Montese Rua Alberto Magno 271 Via do Terno Montese Rua Alberto Magno 382 A Ótica Boris comemora 50 anos Com uma vitrine de ofertas com até 50% de desconto É isso mesmo Até 50% off Para transformar o olhar do cearense Nossa tradição é ser especialista Com qualidade e preços que cabem no seu bolso Então corre e aproveite as ofertas especiais Da vitrine de ofertas Pagando até a metade do preço Ótica Asporis Há 50 anos Especialista em óculos de grau Beleza, beleza, beleza Apresento a vocês Parlumi Parlumi está no mercado há 14 anos Fabricamos produtos de alta qualidade Alumínios e aramados Temos churrasqueiras, grelhas, parrilhas, espetos, frigideiras, bifeteiras, panelas e suporte multiuso Isso é Parlumi Fabricada em alumínio fundido Acompanhado grelha em aço cromado Prática e portátil Grelha de fácil limpeza Economia de carvão E ainda tem a opção de abarco Que proporciona mais sabor e macio do churrasco Churrasqueira Parlumi Churrasqueira Parlumi E o diferencial Beleza, beleza, beleza Atenção lojistas Quer adquirir nosso produto? Entre em contato com o nosso comercial Através do telefone 859-8662-7578 Ou então vai no Instagram Arroba Parlumi Vamos falar da automecânica O Lourinho Tudo em direção hidráulica Nacionais e importados Isso mesmo, Tato O Lourinho da Hidráulica funciona há mais de 20 anos no mercado da hidráulica Você não precisa procurar Aqui ele cobre qualquer orçamento Eu estou aqui com o Lourinho da Hidráulica O homem é o rei da hidráulica em Fortaleza Vamos conhecer agora os serviços que o Lourinho oferece Lourinho, me mostra aqui as peças que você trabalha aqui na sua loja Aqui no Lourinho da Direção Hidráulica É uma empresa diferenciada com qualidade e segurança para os nossos clientes Trabalhamos com peças originais de seguradora Com peça recuperada E temos peça nova também com garantia aqui para os nossos clientes Cuida, traz para cá Venha fazer seu orçamento sem compromisso Uma equipe treinada e diferenciada Vem! Barraca Chico do Caranguejo Praia do Futuro Consagrada como a melhor barraca de praia do Ceará Dispondo de uma grande estrutura Com ambientes com música ao vivo diariamente Reconhecida mundialmente pela tradicional Quinta do Caranguejo Shows ao vivo de humor e forró Pé de Serra Gastronomia de alta qualidade Com amplo cardápio lacarte Cozinha regional, peixes e frutos do mar Venha para a barraca Chico do Caranguejo Praia do Futuro Avenida Clóvis Arraes Maia Quatro mil novecentos e trinta Arroba Chico do Caranguejo Praia Há vinte anos no mercado cearense A Norte Cromo atua na prestação de serviço em manutenção de cilindros Atendendo os mais variados ramos de atividades como Logística portuária e transporte Limpeza urbana Construção civil E outros Alto padrão de qualidade, rastreabilidade e controle de processos Infraestrutura e equipamentos de precisão Dispomos de uma área técnica para a execução do seu projeto Nossos processos Área técnica, montagem e desmontagem Cromo duro, brunimento, usinagem Solda, pintura e outros Oitenta e cinco, trinta e três, oitenta e três, doze e oitenta e quatro Soteiro Construções, a serviço do seu lar Trabalhamos com os mais variados tipos de telhas Inclusive telhas brancas direto de Santa Catarina Pedras cariri, churrasqueiras e os mais diferenciados tipos de revestimentos Do rústico ao cerâmico Entregamos em todo o Ceará Venha nos visitar Loja 1, Avenida Godofredo Maciel, cinco mil quatrocentos e vinte Mundo Bim Loja 2, Avenida Doutor Mendel Staybrush, dois mil oitocentos e sete C, Bajussara, Maracanaú Soteiro Construções, a serviço do seu lar Ligue já, fones oitenta e cinco, nove, oitenta e cinco, quarenta e cinco, cinquenta e dois, cinquenta e quatro Ou oitenta e cinco, trinta e dois, noventa e oito, doze e vinte e oito Adocica, meu amor Adocica, adocica, meu amor A minha vida, oi Adocica, meu amor Adocica, adocica, meu amor A minha vida, tá aqui, tá aqui, tá ficando, ficando Estamos de volta, família Edvaldo do Forró, o nosso show Vai pra cá, Edvaldo Vai, manstro Bem-vindo, Edvaldo Oi Vamos lá Eita, shotzinho gostoso Lindo, lindo, lindo O carro passou no oceano Vai ter forró Na rua onde moro As meninas já estão se arrumando Mas se eu não vou, também eu choro Eu vou fazer um vale no patrão Mas nessa noite não posso perder Mas nessa noite vai ser boa de mutão Eu vou dançar, beber, eu vou comer Edvaldo do Forró Lindo, lindo, lindo Sou um monjeiro alucinado Quando caio dentro do forró Mas eu só saio quando for terminado E com certeza eu nunca sou só Eu sou um monjeiro alucinado Mas quando caio dentro do forró Mas eu só saio quando for terminado E com certeza eu nunca sou só Todo mundo aí com a sua bichinha O carro passou no oceano Vai ter forró na vila onde moro As meninas já estão se arrumando E se eu não vou, também eu choro Eu vou fazer um vale no patrão Mas nessa eu não posso perder E essa noite vai ser boa de mutão Eu vou dançar, beber, eu vou comer Todo mundo aí com a bichinha O carro passou no oceano E tem forró na rua onde moro As meninas já estão se arrumando Mas se eu não vou, também eu choro Eu vou fazer um vale no patrão Mas nessa eu não posso perder Essa noite vai ser boa de mutão Eu vou dançar, beber, eu vou comer Edvaldo do forró Edvaldo do forró no nosso programa Beleza, Edvaldo? Muita animação Receber você do nosso programa Motivo de satisfação E de muita alegria, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite da Luna E seu convite também Tá certo, Edvaldo Cada dia que passa o programa tá crescendo Muito obrigado E todo mundo que a gente passa eu te vi no Tato Júnior Dia 29 de junho nós iremos estar onde? Dia 29 fazendo um grande show Lá no João da Vacaria Fica ali por lá de Messejana Fica Santa Clara, município de Eusébio, Messejana Aquela região ali todinha Nós iremos fazer um grande show lá Começa 9 da noite, nós vamos terminar só de manhã Edvaldo do forró E Tato Júnior Tato Júnior e dançarina Com certeza Maravilha Edvaldo, me dá licença só pra eu falar aqui um pouquinho Com a Esplendor querida Tudo bom, Esplendor querida? Seu abraço, sua mensagem da família cearense Da família brasileira Fique à vontade Sentado em pé De qualquer jeito a gente te adora Tato Vou ficar em pé Por que que eu vou ficar em pé? A nossa amiga esplendor Hoje Hoje é Páscoa Porque eu vou pedir licença pra entrar na casa de cada um de vocês E desejar um feliz domingo de Páscoa Que Deus abençoe todos os familiares, todos nós E Deus escute nossas preces Saúde e paz Tato Um almoço em família Um almoço em família Hoje é domingo de Páscoa Todo mundo em família E nós estamos aqui trabalhando, né Tato? Trabalhando, levando alegria para as famílias Com certeza E muito feliz estou E levar alegria Levar alegria para o povo de Sobral Sobral Sobral, o canal Nosso programa está passando em Sobral No canal 46.1, viu? Pois é, Tato Eu quero me apresentar para o pessoal de Sobral Que eu não estava presente, né? Sobral Aqui estou Mandando aquele cheiro bem cheiradinho Da Neide Esplendor Siga no meu Instagram E Neide Esplendor Me leva para o seu abraço Falar em Sobral Vamos mandar um abraço para o grande empresário Júnior Façanha Júnior Façanha Um dos maiores empresários de Sobral Lá o representante da Skin E também para o nosso amigo Valderick Que é outro grande empresário E para o nosso amigo Raimundo Filho Também que é dono de umas 10 lojas em Sobral E logo, logo Vem para o show do Tato Júnior Se Deus quiser fazer Uma excelente parceria Todos os familiares de Sobral Não é, Tato? Aquele abraço Com certeza Todas as famílias Boa Pásco Todas as famílias Estamos muito felizes Em chegar em Sobral E estou já chegando aí Já recebi um convite para ir a Sobral E vamos desejar Uma feliz Páscoa Para todos os nossos aqui da bancada Aquelas bancadas As nossas tatetes Aos nossos grandes amigos A família Boris O Cleito Boris Seu Boris E o Chaveira de Milso E a família Possidone Você deixou terminar, não é, Tato? Você atrapalhou, Tato? A família Boris Que sempre está aqui com a gente A família da TV Metrópole Possidone E não posso deixar de agraciar a você Tato Júnior Esse pai maravilhoso Muito obrigado, querida E desejar Adoçar a boca do nosso apresentador Temos que adoçar a boca do nosso apresentador Agradecer todo o carinho Que você sempre teve Com a sua esplendor querida E desejar uma feliz Páscoa Muito obrigado Que Deus te abençoe a ele sempre Realize todos os seus sonhos Ter você no show do Tato Júnior É uma alegria sempre, viu? E como adoço A sua Adoço também Das nossas Tatetes E os nossos jurados queridos Obrigado E deixo aqui, meu Muito obrigado O cheiro vecheirado Da Neide Esplendor Obrigado, Esplendor querido Olha, família Que a Esplendor está Mandando para a minha família E eu fico muito agradecido Tá bom? Obrigado E ela também, ó Está Está presenteando, né? Os jurados Todos As tatetes Aqui Obrigado, viu? Beleza Esplendor Podemos continuar Com o Edvaldo do Forró Edvaldo, vamos cantar mais Quem quiser levar O seu show, Edvaldo? É só ligar Para o 8598 3897 8598 Contrata Edvaldo do Forró 3897 E o sanfoneiro maravilhoso O Bené do Acordeão O Bené é o nosso parceiro Também dos eventos Dos shows E nós temos a parceria Ele tem a carreira dele Eu tenho a minha Mas de repente Pás, eu quero com o sanfoneiro Eu quero com o Bené Eu quero o Bené Edvaldo e o Tato Júnior Vai a mesma coisa Com certeza Na hora Na hora Na hora Nosso parceiro Vamos cantar mais Mais músicas Na hora Depois o Bené canta, né? Tu sabe quem está assistindo você agora? Hã? Aroldo Nogueira Aroldo Nogueira Um abraço para o nosso amigo Aroldo Nogueira, né? E vamos cantar mais? Vamos nós Vai maestrinho, vai Puxa Novo sucesso Minha mulher falou, pô, me para de beber, falou se eu não parasse, o pau ia comer Eu falei pra ela, também falo pra você, quem bebe está morrendo, quem não bebe vai morrer Minha mulher falou, pô, me para de beber, falou se eu não parasse, o pau ia comer Eu falei pra ela, também falo pra você, quem bebe está morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe está morrendo, quem não bebe vai morrer Minha mulher falou pra mim parar de beber Falou se eu não parasse, o pau ia comer Eu falei pra ela, também falo pra você Quem bebe está morrendo, quem não bebe vai morrer Minha mulher mandou eu parar de beber Se eu não parasse, o couro ia comer Eu falei pra ela, também falo pra você Quem bebe está morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe está morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe está morrendo, quem não bebe vai morrer Alô, meus Ivan, divulgações para Deus, Ivan É o Vivo, Edvaldo Forró, Vivo! Chama na bota! E aí, Edvaldo Forró! Beleza, Edvaldo Forró, muito obrigado, viu? Por sua vinda mais uma vez no nosso programa Dia 29 lá no João da Vacaria Edvaldo Forró, Tato Júnior e Tatetes Lá vai começar 9 da noite, porque é aniversário do homem lá Certo Aniversário do homem, vai começar 9 da noite Não tem hora pra terminar não Maravilha, viu? Tato Júnior, Tatetes, Dançarinas e Edvaldo Forró João da Vacaria João da Vacaria Tá todo mundo convidado Obrigado, produção, valeu! Obrigado, Edvaldo Agora vamos ficar aqui com o nosso amigo Bené do Acordeão Isso! Viu? Vai! Opa! Eu tinha uma pintinha, que era muito engraçada Virou uma galinha, com seu jeito de safada Deixou o galo em casa, foi comendo a fofoca Vamos fazer a dança, a dança da galinha e choca Abre as perninhas, balança a bundinha Vai até o chão e faz a dança da galinha Abre as perninhas, balança a bundinha Vai até o chão e faz a dança da galinha Tato Júnior, 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 Tato Júnior A música da galinha Eu tinha uma pitinha, que era muito engraçada Virou uma galinha com seu jeito de safada Deixou o galo em casa, foi por medo da fofoca Pra fazer a dança, dança da galinha, choca Go, 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 go Go, 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 go Gato junto, show Para a coreografia Abre as perninhas, balança a bundinha Vai até o chão, dança da galinha Abre as perninhas, balança a bundinha Vai até o chão e faz a dança da galinha Show do Tato Jurno Aí, Bené do Acordeon e Edvaldo do Forró. Muito obrigado, moçada. Bené, tem algum contato aí para o seu show? É, só pensando que... Ou é o mesmo contato do Edvaldo do Forró? É, o contato é 859-9970-5725. Segue o meu Instagram, Bené do Acordeon, Música da Galinha, Composição, Cachorrinho e Cachorrão do Brega, Música Nova. Bacana, gostei aí do sucesso, viu? Obrigado, exato. Muito obrigado, Bené do Acordeon. Obrigado, Edvaldo do Forró. Edvaldo, você é para o nosso programa, tá bom, querido? Vamos com Deus. Vamos falar de Ciclopeças Maidane e Ciclopeça Raptifari. Vamos falar de Ciclopeças Maidane e Raptifari Ciclopeças. Bicicleta cargueira com freio a disco e marcha é só na Ciclopeças Maidane, na Raptifari Ciclopeças. Não é isso, Tamara? É isso mesmo, Kaline. E tudo parcelado em até 10 vezes no cartão. Ligue agora. DDD 85 34 84 32 56. Um show para as tatetes, maestro! Essa mina é louca, tu sabe de nada. Então, descontrolado. Ombrio, ombrio, solta, solta. Rebola, rebola, ombrio, ombrio. Rebola, rebola, ombrio, ombrio. Solta, solta. Rebola, rebola, ombrio, ombrio. Solta, solta. Como é que é, geral? Rebola, rebola. Faz a pose, olha o close, olha o flash. Faz a pose, olha o close, olha o flash. Essa mina tá louca, tu sabe de nada. Então, descontrolado. Ombrio, ombrio, o solta. Apoio cultural. HS Baterias. Mais força para o seu carro. Monte Frios. Qualidade e confiança é aqui. JCVC Galvonoplastia. Tudo em glauvanização e cromagem decorativa. Agnaldo Automóveis. Veículos nacionais importados. Sempre com os melhores preços. TIEB Noivas. Satisfação e elegância. Tudo em um só lugar. Óticas Boris. Especialista em óculos de grau. Parlumim. Tudo em alumínio para o seu lar. Lorim. Direção hidráulica. Vem para o melhor. Barraca Chico do Caranguejo. Hightfire Ciclopeças. E Ciclopeças Maidane. Chaveiro Edmilson. Desde 1970. Fazendo o melhor para o seu cliente. E Norte Cromo. Monotensão em cilindro hidráulico. Soteiro Construções. A serviço do seu lar.